Imagens do Clube Indaiá em Dourados, quando você confere a partir de agora a decisão do 22º Campeoche. Campeonato aberto aqui do Clube Indaiá, que entra na sua 22ª edição. Em campo, equipe laranja e equipe verde. Autoriza o árbitro, tem bola rolando na decisão do 22º Campeoche. Laranja contra o verde, jogo que vale aí o título. Aí vem bola para a área. Jânio por baixo, cabeça para atirar, sobrou com o João Luiz, quem sabe agora o chute para o gol. Foi lá o cabeça para pôr para fora, é novo escanteio. Escanteio para o laranja. Vem para cima, vai lá o Davi. Pelo meio a bola sobrou com o Jânio, abriu espaço, limpou o lance e tocou para o gol. Cabeça vai para fazer a defesa. Vai lá para fazer uma grande defesa, chute forte do Jânio, o cabeça estava atento. Aí vem bola novamente para a área. João Luiz, olha o João, cercado ali pelo boalho e deixou com o Vinícius. Vinícius, limpou o lance, abriu, quem é que chega? Tocou aqui na direita para o Davi, bateu para o gol, cabeça. Vai para fazer a defesa. Que noite do cabeça, hein? É o nome do jogo até agora, o Jânio. Jogou por cima, vamos ver agora, o chute em cima da barreira, sobra com o Dimas. Abriu, tocou para o gol, na trave! Se teve uma bola na trave lá, teve uma bola na trave aqui. E a falta do boalho já tem amarelo, hein? E agora? Lá vem bola para a área, sobe ali para atirar. Olha a chance! O chute do Dimas vai pela linha de fundo! Termina o jogo! Final de partida, 0x0. Vamos ter prorrogação 5 minutos em cada tempo. Está começando a prorrogação, 5 minutos em cada tempo. A bola sobrou com o Peluz. Para o Stefanello, passou a chance! Vai pela linha de fundo! Uma chance ali com o Pedro Miguel. Termina o jogo! Vamos conhecer o campeão nos pênaltis aqui no Clube Indaiá! É, o Dimas para a primeira cobrança. Correu, tocou para o gol! Gol da equipe laranja! Tocou para o gol! Gol da equipe verde! Para a cobrança, partiu para o gol! Gol da equipe laranja! Aí vem Jânio para a cobrança! Vai Jânio, partiu para a bola! Gol da equipe verde! Aí vai o cabeça para a cobrança do terceiro pênalti! Vai lá o cabeça! Concentrou, partiu para a bola! Tocou para o gol! Gol da equipe laranja! João Alfredo, vai para a cobrança! Está autorizado! João Alfredo para o gol! Gol da equipe laranja! Vai lá o Boale para a cobrança! É o quarto pênalti para ser cobrado! Partiu para a bola! Gol da equipe laranja! 4 a 3! Pedro Miguel, lá vai o Stefanello! Partiu Pedro para o gol! Gol da equipe verde! Olha o Lucas! Tomou a distância para o gol! Gol da equipe laranja! 5 a 4! Aí vai o João Luiz! Para a bola! Pouca distância para o gol! Gol da equipe verde! 5 a 5! Olha a distância! Foi longe da bola! Tocou para o gol! Na trave! A bola vai no travessão! Perde o pênalti! Equipe laranja! A chance do título nos pés do Laércio! Lá vem para a bola! Tocou para o gol! Gol! É da equipe verde! Laércio define o jogo! 7 a 6! A equipe verde é campeã! Camisa 10! A loja do craque em Dourados! Prevaleceu o espírito de luta da nossa equipe! Que lutou desde o princípio! E tivemos uma felicidade nos pênaltis de ganhar o jogo! A confraternização é o mais importante dos grupos aqui! E o respeito com todos os associados! O importante agora é a amizade! Com certeza! Sempre! É isso aí! O futebol tem essas coisas! Mas valeu a pena! Os dois times jogaram bem! Acho que a gente tentou se defender e partir para o ataque na hora certa! Infelizmente não deu certo! Mas estamos aí com o vice-campeonato! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho